Está a ser uma manhã de protesto para enfermeiros no Algarve, mas também outros profissionais de saúde. Patrícia Lima Leitão, bom dia. Bom dia, Neymans. São vários setores aqui em protesto esta manhã junto ao Hospital de Faro. Aqui, para além de se lutar contra um aumento da carga horária e desregulação de horários, luta-se também pela igualdade de direitos entre homens e mulheres e para mais esclarecimentos nesse aspecto, falamos agora com Maria José Madeira, que está aqui numa luta pela igualdade entre os géneros, não é assim? Muito bom dia. Bom dia, é verdade. Infelizmente são as mulheres que mais sofrem nesta situação de discriminação, tanto a nível salarial como até na progressão da carreira. Normalmente são sempre os homens que ocupam as carreiras de topo nos diversos setores. infelizmente é aquilo que é a realidade de todos os setores. Hoje aqui também estamos presentes, para além de referir que estamos na Semana da Igualdade, a CGTP decretou esta semana de 8 a 12, e que realmente estamos a representar diversos setores. Há muitos trabalhadores das IPSS que neste momento têm subcargas horárias, desregulamentação total da vida pessoal com a vida familiar. Foram obrigados a deixar os filhos nas escolas de referência para dar apoio àqueles que deles necessitam e são constantemente ameaçados pelos próprios provedores, pelos presidentes das associações. Os trabalhadores dos supermercados, também eles, estão todos os dias na linha da frente. E estranho é não se ouvir falar em casos de Covid nos supermercados. Os trabalhadores também têm Covid. O problema é que são ameaçados pelas suas entidades patronais, dizendo que têm uma cláusula no contrato que é o sigilo profissional e que não podem denunciar porque senão iam perder os clientes. E é com isto que os trabalhadores vivem diariamente, com um apreço, com pressão psicológica, com uma desregulamentação total de horários. Sente-se neste momento que há uma grande discriminação entre homens e mulheres. Foram a maior parte mulheres que meteram apoio à família neste setor, nestes setores todos que aqui temos. Aqui os trabalhadores dos hospitais, do hospital de Faro, neste momento também têm várias reivindicações em cima da mesa e que também a própria direcção do hospital também não lhes dá resposta. Assim como outros, os trabalhadores das cantinas sociais, que houve um despedimento recentemente de vários trabalhadores, inclusive é aqui neste hospital, que os trabalhadores não tenham o mínimo de condições, principalmente das mulheres. E isto vê-se-se realmente e sente-se realmente todos os dias nestes locais de trabalho. Daí nós hoje estarmos aqui em protesto e solidários com todas as mulheres trabalhadoras, mulheres e homens, mas principalmente com as mulheres trabalhadoras, que face à pandemia viram ainda mais agravados os seus direitos e retirados os seus direitos, nomeadamente na questão dos lay-offs. Obrigada. Muito obrigada. As palavras de Maria José Madeira, uma das manifestantes aqui a dar-nos conta deste descontentamento a vários níveis e de vários setores, não só de enfermeiros como também setores do hospital de Faro do Comércio e Transportes. Aqui, como dizia, para além de se lutar contra este aumento da carga horária, luta-se também por uma igualdade de direitos salariais entre homens e mulheres. Patrícia Lima Leitão a acompanhar este protesto de trabalhadores no Algarve.